Isso aqui é meu computador, nas estatísticas do governo do estado sobre a criminalidade no meio de fevereiro. Até agora, eles não colocaram um item. Nada. Se você entrar agora, SSP, DS, que é a Secretaria de Segurança Pública, que vão lá em estatística, você vai perceber que no meio de fevereiro, e hoje nós estamos 21 de fevereiro, até agora eles não colocaram um crime no governo do estado senador. E nós tivemos chacina, nós tivemos feminicídio, nós tivemos já morte, já em cima. Até agora, a tela é essa aqui. Eu estou aqui no site da Secretaria de Segurança Pública. Até agora não colocaram um dado de nada. Isso aqui é uma forma da imprensa acompanhar como é que está o desenrolar da criminalidade no estado do Ceará. Isso aqui é o mês de janeiro. Todo completinho, direitinho. mês de fevereiro, 21 de fevereiro, não tem uma letra escrita, não tem nada. Isso aqui é o mês de janeiro.